Arrasta aqui pra cima agora e inscreva-se se você quer viver essa transformação. Você quer vender pelos Stories, mas você nunca sabe o que postar? Ou quando você tenta, as visualizações estão sempre ruins? Nesse vídeo, eu vou mostrar oito passos. São oito Stories pra você criar e vender os seus produtos digitais. Story número 1. Você já mais enquete. Como que funciona? No primeiro Story, você tem que provocar o interesse da sua audiência. Compartilhe algum acontecimento que já aconteceu com você e fale. Você já passou por isso também? Você já se sentiu desse jeito? E aí você vai usar a enquete sim ou não. E um ponto opcional que você pode colocar nesse mesmo Story abaixo. Se você quiser compartilhar comigo, me manda um direct. E aí já vai estar sendo um engajamento extra, né? Além da enquete, a pessoa já tá te mandando também um direct. Story número 2. É conexão mais empatia. Você vai mostrar uma empatia e dizer também que isso aí aconteceu com você. Então eu vou contar aqui algumas ideias pra você fazer. Eu não tinha ideia de como me maquiar sozinha. Ou então eu não tinha ideia de como investir no meu negócio. Você vai começar a usar o seu tom de voz, mas compartilhar a sua experiência ali. Eu vou fazer um exemplo real com todos esses pontos dos sete passos, dos sete Stories no final. Mas você precisa assistir o vídeo inteiro pra você saber exatamente quais são esses pontos que você vai criar depois pra você vender nos Stories. Então acompanha esse vídeo até o final e fica pra assistir o completo. Eu criando ao vivo pra você essa venda ali pelo Instagram. No Story 3 vai ser enquete mais solução. Você vai perguntar assim, você quer saber que eu conte pra você qual é essa solução? E aí você vai colocar a enquete de novo. Sim ou não? Você quer saber como eu solucionei isso e como você pode solucionar também? Essa é uma outra opção. Mas pra melhorar ainda, você pode falar. Se essa enquete chegar ao número X, de número X de pessoas falando o que querem, aí sim eu vou compartilhar essa solução. Isso faz com que mais pessoas vão lá e queiram apertar no sim, responder a sua enquete. E você dá um mistério. Você faz as pessoas também te acompanharem ali ao longo do dia pra você ir contando pra depois você vender no final. No Story 4, ele é a autoridade mais conteúdo. Então mostre o seu conhecimento e autoridade naquele assunto. Por exemplo, eu às vezes não saia de casa porque eu não sabia que maquiagem fazer. Mas hoje eu sou maquiadora das principais blogueiras da cidade. Eu fui de R$200 a R$5.000 por mês e hoje ajudo empreendedoras a investirem também o seu dinheiro. Algo do tipo. Agora é pra você mostrar as transformações e os resultados que você dá ali aos seus clientes. Então você vai fazer um ensinamento. Passo 1, passo 2, passo 3. Ensinar algo ali pras pessoas daquilo que você aprendeu, aquilo que você faz hoje em dia pra você ter o resultado. Então pense em um conteúdo específico que você possa falar ali rapidamente em alguns passos. Story 5 são os convites e os benefícios. Você vai falar sobre o seu programa e convidar a sua audiência pra participar. O curso maquiagem, faça você mesmo e brilhe, está aberto. A próxima turma começa em duas semanas. Se você quer ter a sua liberdade financeira, aplique agora pra mentoria. Acabei de lançar o meu programa pra te ajudar com... E você pode se inscrever agora. Então são várias ideias aqui que eu quero que você pense em relação ao seu produto, em relação ao seu negócio, em relação ao seu curso, tá? Tudo isso que eu tô falando, você pode ir pausando e criando em relação ao seu nicho mesmo. Story 6, depoimento e prova social. Agora você vai adicionar depoimentos de pessoas que já tiveram resultados. Pode ser foto, pode ser vídeo, pode ser um print de alguma mensagem que alguém te mandou e você coloca um print e joga ali pra compartilhar. Pode colocar várias imagens de depoimentos, tá? Não tem problema. Se você tiver vídeo, melhor ainda. Pode colocar ali. Agora é esse momento de você compartilhar os depoimentos. Story 7, oferta e o CTA, que é o Call to Action, chamada pra ação. Agora é o momento que você vai vender realmente. Você pode mostrar as imagens da sua página de vendas, o que vai ter no curso. Pode abrir ali e compartilhar tudo, né? Os módulos, o que vai ter ali de conteúdo. Coloque um link pra levar até a compra ou pra preencher um formulário. Então, por exemplo, arrasta aqui pra cima pra se inscrever. Clique na bio. Coloca o seu nome que a pessoa pode colocar na bio. Se você não tem um arrasta pra cima, né? Você pode falar, clique aqui na bio pra você se inscrever agora. Ou então, envie um direct falando, eu quero. E aí você manda uma mensagem pra essa pessoa. E o Story 8 é caixinha de perguntas, mas quebra de objeção. Fale sobre alguma objeção que a sua audiência pode ter e já quebre nesses Stories. Agora é o momento de você tentar eliminar aquela objeção, né? Aquela dúvida que a pessoa tem em relação a comprar o seu curso realmente ou não. E também coloque uma caixinha de perguntas pra sua audiência colocar as dúvidas que elas tiverem. Mas o que você vai fazer aqui agora? Presta atenção. Você vai criar as três primeiras perguntas, mas elas precisam ser estrategicamente. Por quê? As três primeiras perguntas é o que vai condizer, né? A pessoa, a sua audiência tá olhando. Ela vai ver aquelas três perguntas. Então, essas perguntas vão liderar o tipo de pergunta que as outras pessoas podem fazer pra você. Então, pense qual é o tipo de dúvida que você gostaria de responder pra sua audiência. Pensa ali estrategicamente, você mesmo escreve e logo em seguida já responde. E você pode fazer todos esses Stories aparecendo ou sem aparecer. Você pode colocar só imagem e texto ou pode aparecer também. Tem dois vídeos que eu falo exatamente sobre isso e vou colocar aqui na descrição de vídeo pra você assistir logo depois que acabar esse vídeo. Já se inscreve no canal agora, pois toda semana tem conteúdo novo sobre o mundo digital e como monetizar o seu conhecimento. Vamos agora pro exemplo completo. Desde o Story 1 até o Story 8. Os oito passos completos. Preparada? Então, vambora. Tem a colinha aqui do que você vai fazer. Então, você pode usar essa mesma copy pra você passar pro seu negócio e começar a fazer os Stories, tá? Você pode fazer um Stories por vez ou, como eu falei, só escrevendo mesmo. Então, vamos lá. Esse nicho que eu escolhi foi de maquiagem, tá? Sempre que eu queria sair, eu não sabia que maquiagem usar. Você já se sentiu desse jeito? Sim ou não? Eu gostaria de me maquiar direito pra ir a eventos, reuniões, mas ficava frustrada. Eu não tinha ideia de como me maquiar sozinha. Me irritava tanto que, às vezes, eu nem saía de casa por não saber fazer. E hoje, eu faço maquiagem das principais blogueiras da cidade. Por isso, eu criei o curso online Makeup Style. Faça você mesmo e brilhe. E ele está com as inscrições abertas. A próxima turma começa em duas semanas. Olha o que as alunas já falaram do curso. Depoimentos. Arrasta a tela pra se inscrever. Não perca essa chance. Você pode achar que vai precisar comprar muitas maquiagens. Mas, com ele, você pode usar o que você já tem. Coloque aqui as suas dúvidas que eu vou te responder. Então, teve a quebra de objeções e a caixinha de perguntas no final. Agora, me conta aqui o que você achou dessa sequência de stories pra você vender no seu Instagram. Me conta aqui se você vai aplicar essa técnica de vendas. Espero muito que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!